O smartphone Mirage 41S é econômico e bem equilibrado, sem tirar de algum recurso para exagerar em outro. Olha só! Ele é dual-chip micro-SIM com sistema Android 5.1 Lollipop, funcionando com processador quad-core e 1 GB de memória RAM. Tem bateria que aguenta bem o uso, com câmera frontal de 3 megapixels para videochamadas de qualidade e traseira de 5 megapixels para você tirar altas fotos e vídeos. Ele acessa a internet por Wi-Fi ou 3G, tem tela legal de 4.5 polegadas LCD IPS e 8 GB de espaço para armazenamento, expansível até 32 GB. E para você conhecer em detalhes o design e o tamanho dele, fizemos aqui um comparativo bem interessante. E aí E aí